Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O que te falei não é o que penso E só quero que saiba que se estivesse aposentando por minha causa, eu... Vai contar pra ele? Essa ansiedade não é bom pro desempenho dele Não vou me aposentar por sua causa Mas todo mundo fala... Eu não vou me aposentar por sua causa Posso ir agora? Não Você vai dar alguns minutos pra ele Ryan, eu sou o que? O terapeuta dele? Dois minutos, Casper É só Tchic-siccic Todo mundo fala... Todo mundo é idiota Eu não vou me aposentar por sua causa Eu contei ao Brian depois de Zandvoort Sinto muito se descobriu assim É difícil Tá Pode ser A imprensa As redes sociais Não sei Como lida com tudo isso? Escuta, existem poucos no mundo inteiro Que conseguem fazer o que fazemos É, sei disso, mas... Pouquíssimos Lida com isso Sem nunca esquecer De como tem sorte de estar aqui Entendeu? Nunca esqueça Ei, Casper Oi Você se esquece? Às vezes Às vezes todos esquecemos Já fazia falta, não é, meus amigos? Uma conversa destas entre o Aiden e o Casper Só espero é que a partir de agora eles consigam Ficar melhores a nível de relação do que tinham antes, não é? Pelo menos assim espero eu Como é que é, meus amigos? Aqui com vocês é Ruben Alves Boa e que sejam todos muito bem-vindos A um novo episódio de F1 2021 Breaking Point Desse lado espero que esteja tudo bem com vocês em casa Espero que esteja tudo bem com a vossa família e com os vossos amigos Já sabem como é que é arrebentar com o like Subscrever o canal Se não são subscritos Partilhar o canal com a vossa família e amigos Vamos então dar início aqui a um novo episódio de F1 2021 Venham daí, meus amigos Let's go, guys Bora lá Vamos então arrebentar com isto E eu não estava nada à espera Para que o episódio começasse assim Eu pus para gravar E arranquei que era para aparecer esta parte Deste ecrã, não é? E começou aquela cutscene e eu não estava à espera Devem ter dado por isso E eu não estava nada à espera disso Erros de percurso, não é? Lá está Se eu soubesse Se eu soubesse Vamos então para o capítulo 12 Conforme a temporada 2021 avança O grid da F1 vai para o histórico Spam Francochamp Com Casper Ekerman mantendo seu bom desempenho A Aston Martin espera que seus dois pilotos possam manter este nível de desempenho Grande prémio da Bélgica Dois meses depois Eu pensava que o Spam Francochamp Era o Grande prémio da França Por acaso Pensava Ou estarei enganado Aí vai haver Estas quebras de frame aconteceu mesmo no jogo Não foi na gravação Foi mesmo no jogo Não 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 pense em cenas É o mais alto nível Tanto que eu fiquei a olhar para o ecrã aqui De onde está o jogo E fiquei a olhar assim Então Que é isto? Vamos ver a ordem do grid para a corrida emocionante de hoje O jovem astro Max Verstappen Vai largar com sua Toro Rosso na pole E Lewis Hamilton completa a primeira fila Continuando com o grid nós temos Bottas Norris Sérgio Páres E Ricardo Leclerc O Fernando Alonso Sainz E Pierre Gasly Mazepin O Eckerman Esteban Ocon E o Butler O Jackson Russell Yuktsunoda E Mick Schumacher Giovinazzi E Nicolas Latif Logo as luzes vão se apagar É hora de irmos para a pista É quase a mesma coisa Bem, bora lá Ok, aqui vamos nós Eu sei do que você é capaz Não me deixe na mão Nada disso Quantas voltas é que são? Saímos bem da mal Pô Outro Não me deixe na mão fibra Passou Outro Pô Tribula Pô zt Vamo lá ver como é que isto cobre. Cabrão do Bottas. Aí eu é que causei uma colisão com ele não, foi ele que causou comigo. Então foi eu que causei agora uma colisão com ele outra vez, não é? O cabrão do Verstappen. Quem é que falou que a gente queria chuva nesta corrida? Estava tão bem em tempo seco pá. Está lá Verstappen. Cabrão a mandar-me faíscas para cima. Estava bem. Estava bem. Estava bem. Estava bem. Deixa-me virar, velho! Pensa, espera é que tu não me venhas atrás para me lixar. Oi, a chuva! Já repeti esta merda quatro vezes à pala da chuva. Calma! Calma, Boica! Aqui ainda há por cima fogas, estes gajos não descolam. É que eu faço esta curva bueda mal ainda por cima. Bom trabalho, foi a volta mais rápida da corrida até agora. Bem, vamos ver se a gente consegue ganhar algum tempo. Não é a situação ideal, mas acho que ainda não temos motivo para trocar de pneu. Esperamos que não piore muito mais o que já tem piorado, não é? Acesse seu PMF para uma nova opção de estratégia. A chuva está piorando, tome muito cuidado. Ah, só se vou deixar-los passar. Olha a estratégia que vocês têm para mim. Oh Brian, isto não está bom Brian. Brian, eu vou... A chuva está piorando, tome muito cuidado. Ah, agora eu é que tenho que tomar cuidado. Oh, o gajo já está a fugir mano. Oh, um pneu. O gajo lá é um pneu velho. Oh, arranja-me lá em um pneu. O DRS foi desligado pelos oficiais. O DRS vai ficar inativo. Oh, e já não vira maluco. Arranja lá em um pneu para o pai. Não está bom. Oh, oh, oh. Cabrão, olha, olha. Há uma nova estratégia disponível no PMF. Olha, uma delas era estes gajos. Não se meterem no meu caminho. Olha, uma delas era estes gajos. A gente devia ter ido ali. Está no limite, mas se eu fosse você pararia para trocar os pneus. Não sei mais se estamos com os pneus certos para as condições. Claro que não estamos. O Aiden da Vido para a parada dele. Ah, então ainda querias que eu fosse aí. Mas quem é que vem ir do lado a mim? É o Hamilton. O Hamilton anda maluco. Olha aí, é o Hamilton. Estamos vendo alguns carros nos boxes para colocar pneus intermediários. Vá para os boxes se você achar que dá. Dá, dá, mas quando? O gajo já nem vira. Agora só mesmo quando acabar a volta. É que este Hamilton é grande maluco. É que este Hamilton é grande maluco. Olha, olha lá, velho. Foda-se. O gajo está a fugir. Mas o gajo está a fugir. Temos que meter uns meus que o gajo está a fugir. O gajo está a fugir por todos os lados. Foda-se. Assim não dá, velhos. Assim não dá, velhos. Aí, pô. Oh, décimo primeiro. Tchiii. O que vale é que já há boias a virem para aqui também. Sai agora. Você estará correndo quando sair os boxes. Então. Quando da bug olhem para isto. Essa foi nossa última parada. Não temos mais paradas programadas. Essa foi nossa última parada. Olha, olha. Tchau. Tchau. Maravilha. Tchau, tchau. Bora, 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 bora. O problema desta pista é que o gajo começa a perder a aderência e acabam sempre por me mandar para fora. Ok, acho que está na hora dos pneus de chuva. Algumas daquelas coisas estão ficando fundas. Agora que é pneus de chuva. Opa. O item está nos boxes. Eu sei, eu consigo ler ainda o Brian. Já vai ser fácil. Opa. 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 UFUFUUU Se nós conseguíssemos aguentar estes até ao fim mas não é fácil e cá aqui possas que é que é para ti Maria vir cá ver que é para bater no São Pedro e para esta merda a diferença de tempo para o carro da frente é de 10.8 segundos dá quase para ir às compras e voltar e o gajo ainda ainda não ficou sem o lugar dele restam 5 voltas de combustível está bom obrigado e esse botas também é um suicida 11 segundos com este tempo anda maluco você não vale a pena competir ele é um suicida eu sou maluco ele é suicida mas não há diferença é um suicida e o que é um suicida é um suicida e o que é um suicida e o que é um suicida e o que é isso é um suicida que a gente pode dizer Amém. Já tenham medo destas curvas, com esta chuva que não se vê um cu. É que ele já tem pneus de chuva, acho eu. Nós ainda não. Estamos em torno de 4 voltas de combustível. E nós estando assim perto deles. Calma Boica. Tu metes-te ai muito ao lado dessa merda. Pisa muito. Pisa isso velho. Pisa. Pisa que vai te acontecer o mesmo que já aconteceu numa outra corrida que tiveste repetido. Pisa velho. Pisa. Pisa. Pisa que depois tivesse que andar ai a dançar ai no meio da corrida. No meio da pista. Pisa na escada. Pisa. Pisa. Pisa está seca. Pisa. 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 Pisa seca logo. Vamos andar a pista seca logo. Pisa. E aí Pisa Mais ou menos três. Não está mal todo. Bora. Agora é só não fazeres merda. É isso. Vai. Tu pá. Dá-lhe. Dá-lhe. Pisa essa merda toda. É tudo teu. Pisa. Pisa aí. E depois diz como é que é. Pisa essa merda velho. Pisa. Pisa. É sempre a mesma merda. Tu não aprendes à primeira. Tu não aprendes à segunda. À terceira. À quarta. Tu não aprendes. Estavas em primeiro. Uma das vezes que repetiste. Estavas em primeiro. Estava tudo a correr tão bem. E tu. Umba. E já tinha avisado. Tchau. 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 Oh, está a parar a chuva, calma, acabou a chuva, mas, só temos combustível para cerca de duas voltas. E chega ou não? Paga, ganha mas é juízo, faz a tua, faz a tua parte e o resto vem, sempre fizeste assim na tua vida. Não pense nos outros, faz a tua. O mundo para ser um lugar melhor, se cada um fizesse a sua parte, era bem melhor ou não? Por isso, faz a tua, fica sossegado. Não inventes, não faças merda, só falta uma volta, abre o olho. Essa é só a última volta, a última volta da corrida. Quantas vezes já repetiste esta merda, boyca? Fora lá velhote, já repetiste isto quatro vezes, esta é a quinta. É isso, é o que eu estou-te a dizer. Estás a meter os pés pelas mãos. Tu despistas, este acabou para ti outra vez. Aqueles vêm aí, danadinhos, têm que estar a um canto. Olha lá. Aqueles fogo nem largou o bolso. Estás cheias da fome, olha para isso. E tu estavas a dez minutos ou mais. Também é uma maneira como tu apanhas, totalmente apanham. Ai 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 ai. E eles meteram para mim os tuvers, a gente não poste. E é verdade. É verdade. É hora de apresentar os primeiros colocados com seus troféus para o grande prêmio de hoje. E muita gente está bem feliz no paddock com esse resultado. A Aston Martin sobe no degrau mais alto do pódio. A Aston Martin sobe no degrau mais alto do pódio. A Aston Martin sobe no degrau mais alto do pódio. A Aston Martin sobe no degrau mais alto do pódio. Olha já vinha. Um cafezinho. Qual é o problema? Nada O que? Não é nada, eu tô bem Você não pilotava assim há muito tempo Você tá indo tão bem, tá conseguindo os pontos Mas ainda fica com essa cara emburrada Não tô fazendo nenhuma cara emburrada Para com isso Tá bom É o Aiden O que tem o Aiden? Ele ainda não tá bem Ele tá mal, ansioso e pedindo desculpas Tá com dificuldades Pensei que você iria ignorar ele Sim, mas ele é só um garoto Precisa de apoio De você? Então quantas corridas ainda tem? Do que você tá falando, Cass? Digamos que Eu tenha mais três ou quatro meses na Fórmula 1 E se Pode falar Não, esquece Ah, falar Você vai rir de mim Prometo que não vou Mas parece tão besta O que? E se eu pudesse... O que? Ai, meu Deus O que? Você amoleceu, né? Sabia que faria piada de mim Quer tornar a Fórmula 1 um lugar melhor antes de se aposentar? Quer ajudar a equipe, o Aiden, tudo à custa da sua carreira? E se eu quisesse? Então no fim das contas, que a Esper Ackerman tem um coração Eu vou avisar a imprensa Não, Zoe Estou falando sério Estou falando sério E se eu quisesse? O que poderia fazer? A Mercedes tem Uma vaga aberta para a próxima temporada Dizem que podem contratá-lo É o sonho dele E acha que pode ajudar? Sinceramente, eu não sei Bem jogado Bem jogado a parte do Ackerman Mas ele consegue acompanhar Não faz muito tempo que várias pessoas estavam desprezando de Aston Martin E duvidando da sua capacidade de se manterem competitivos na temporada de F1 2021 E é fácil de entender o porquê A equipe parecia estar sofrendo sem nenhum plano de jogo real E os pilotos Ackerman e Jackson Pareciam ter o tipo de rivalidade Que estava ativamente prejudicando as chances da Aston Martin Mesmo que Jackson estava tentando recuperar os bons resultados dos quais é capaz É somente Ackerman que está carregando a Aston Martin para o pódio dos construtores Outro desempenho excelente do Ackerman no Grande Prémio da Bélgica hoje Faz com que a Aston Martin ganhe um pouco de força Mas os céticos dizem ser algo insustentável Pronto, isto é só uma mensagem rápida para te dar os parabéns Foi uma pilotagem incrível em condições difíceis Melhor corrida com pista milhada que vi de você em anos Melhor corrida que eu fiz em anos Eu no 2019 nunca tinha feito uma corrida em pista milhada Nem enche de ver Esqueci de mencionar, você viu o artigo da Trackside que saiu Agora eles estão nas redes sociais falando sobre como eu odeio a imprensa Nunca disse isso e o artigo nem menciona nada Pode-me lembrar porque achei que seria uma boa ideia Você deveria ajudar o Aden por falar nisso Faça o que puder Casper, você consideraria correr em outras classificações? Hã? Você consideraria correr em outras classificações? Se eu conversando com algumas pessoas dos Estados Unidos da América Todo tipo de oportunidade aparece se você estiver disposto a tentar Olha, um chavalo não vai ficar só Sem nada nesta vida Não vai dar, nem? A gente não sobe até lá, mas quase Bem meus amigos, espero que tenham gostado Já sabem como é que é arrebentar com o like Subscrever o canal Se não são subscritos Partilhar o canal com a vossa família e amigos Amanhã vamos ter um episódio de FIFA 22 Mod Carreira Com o nosso Boyka Outro episódio de F1 2021 Este episódio merece o like O Boyka tentou 5 vezes A quinta foi definitiva Está aqui para vocês Até à próxima Aqui com vocês foi o Ruben Alves Boyka Até à próxima E fui! Obrigado! Tchau! 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 Tchau!